É muito importante para você consumidor, quando vai comprar um computador, está comprando seu primeiro equipamento, sentir segurança no momento em que você está adquirindo. Por quê? Para você saber se é a configuração que você precisa, do jeito que você precisa, se não estão te vendendo coisa a mais. Isso existe nela. O grande problema é você saber o que você está comprando. Se você não sabe, está bem orientado. E nossa equipe está prontinha para te orientar. Você vai sair satisfeito e dizer aquele negócio, putz, será que foi enganado? Será que foi mesmo? É que a gente vende realmente a sua necessidade. Vou dar um exemplo de preço. Posso começar por aqui? Vamos. Que é um K6-2. K6-2 500, ele vem com 64 MB de memória, HD de 10 GB, monitor de 15 polegadas. Esse equipamento está saindo por R$ 1.299, ou uma mais 24, R$ 72,92. Vamos repetir o preço à vista? R$ 1.229. Atenção, R$ 1.229 esse preço à vista. Você tem outras opções, tem outras configurações. Olha a variedade de gabinete para você que é montar. Sim, uma série. Nós damos dois exemplos no Shopping, mas o cliente chega aqui e tem a opção de gabinete, monitor, caixa de... Ele altera o equipamento de uma forma que... E personaliza. Fica personalizado. Agora um equipamento mais veloz. Um Pentium 3866, de 128 MB de memória, HD de 20 GB, monitor de 15 polegadas, CD-ROM, fax modem, isso faz parte, por R$ 1.799, ou uma mais 24, de R$ 106,34. Agora tudo isso com muita facilidade. Bom, aprovação de financiamento na hora. A aprova na hora é que eu tenho um agente do Banco Panamericano para fazer o financiamento imediatamente, tá? E levo o equipamento na hora também. E não perca tempo, tem muito mais para você, o software, tudo o que você precisa. Segunda a sexta, aqui é das... Segunda a sexta, das 9 às 18 horas. 18 e 30. Sábado, das 9 às 17 horas. As da Cruzeiro do Sul. 2.811 aqui em Santana, telefone 6959-6661. Pronto, entrega, Micronorte. Obrigado. Obrigado.